Alô meus amigos, Travessa do Pescador, bairro Santa Inês no município de Rio Branco, capital do estado do Acre e aqui temos uma ponte bacaninha, antiga olha graças ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus me deu um cliente aqui na ponte eu dei um intervalo, atendi ele e voltei a filmar a ponte está precisando de uma reforma, mas é legalzinho aqui, eu gostei tem um negócio ali para não passar caminhão e olha o riozinho bonito, que legal, que joia, bacana eu sei nadar meus amigos, e nada bom sei nadar sei pescar mergulhado na água só que eu não gosto muito de pescar não eu não gosto de matar os peixes não vou no outro lado rio está bacaninha, limpinho, parabéns, que legal que joia e eu já vim lá de cima estou indo agora para outro bairro estou indo para cá meus amigos os ciclistas eu também sou ciclista há uns 40 anos, sou ciclista e nunca machuquei ninguém mais uma vez, eu vim de lá para cá e agora vou caminhar no bairro bairro Santa Inês gosto muito de andar em lugar assim e o ar aqui é puro daqui até o centro de Rio Branco creio que dá uns 6 quilômetros vim de lá Loxes, dois irmãos Railton cansado em suas caminhadas mas não derrotado Rio Branco município e capital do estado do Acre norte do Brasil vim de cá e vou para lá chegando aqui cheguei por aqui vou para cá não vi o nome ainda desta rua chegando aqui fim da rua vem água daqui a pouquinho chuva está choviscando meus amigos não sei o nome a Filadélfia da palavra fizeram um nome muito pequeno o Senhor Deus no livro de Jeremias mandou escrever um nome bem grande nas igrejas Deus é amor Deus é amor frente frente a Filadélfia da palavra unidade da família do Adriano e s s s s s Tchau.